Marilson, você tem algum plano especial para a alimentação dos dias que antecedem a prova e para o período da maratona? Então, para a alimentação, como qualquer maratonista, a gente tem que ingerir uma quantidade muito grande de carboidrato, poucas proteínas. Basicamente é carboidrato. O que você costuma jantar, almoçar e jantar no dia anterior da prova? Na maior parte das vezes é uma massa, um macarrão com frango grelhado, com bife grelhado também. E durante a prova faça a ingestão de maltodestrina e o gel, carboidrato, com água durante todo o percurso para tentar fazer uma boa prova. Naquelas garrafinhas, então, o que você coloca? Água e maltodestrina, né? E em algumas delas o gel. Você coloca um gel junto com a garrafa? Isso, gel junto com a garrafa. Eu abro o gel na hora, né? Quando chega a determinada quilometragem, tomo o gel e depois a água por cima para facilitar mais a ingestão também. Quanto gel você costuma ingerir na maratona? Máximo uns dois. Máximo uns dois. E nos outros postos, o maltodestrina. Maravilha. Beleza, Marius, obrigado. Valeu. Deixa eu ir lá.